Fiz o teste da fita e deu bem fraca e uma forte. Estou grávida ou não? Bom, esses testes de tirinha ou fita, como você queira chamar, quando aparece a segunda listrinha, é sinal de gravidez. É muito difícil esses testes, eles darem ali um falso positivo. Se reagiu na segunda listrinha, é sinal de gravidez. A não ser que você fez aí o teste errado, mas possivelmente você está grávida. O que eu recomendo? Compre um novo teste de farmácia de boa qualidade e repita. Se aparecer ali novamente positivo, minha linda, faça o exame de sangue. Com o exame de sangue em mãos, procure a unidade de saúde mais próxima aí da sua casa para iniciar o pré-natal. Mas eu já vou aqui te adiantando. Que você, minha linda, está grávida, tá bom? Meus parabéns, sim, você está grávida. Faça o teste lá direitinho para você ter agora essa confirmação.